Um ataque à faca num centro comercial na cidade de Assago, perto de Milão, em Itália, fez pelo menos um morto e quatro feridos, incluindo dois graves. Entre os feridos está o futebolista espanhol Pablo Mari, atualmente a jogar no Monza por empréstimo do Arsenal. As autoridades detiveram um homem italiano de 46 anos, aparentemente com perturbações mentais.